Música Cheguei aqui no Summer Breeze em São Paulo, aqui estamos tendo uma feria Várias camisetas, pingentes, pulseiras, etc Vou mostrar um pouco do palco para vocês Sabadão Música 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 É um pariu de fernada! É nóis! E aí pessoal, Bruno Mariante Estamos no Domingão à noite Aqui, o Memorial da América Latina Final do Summer Breeze Já estamos aqui nos preparando para ir embora O festival foi espetacular Eu me atrevo a dizer Que foi mais legal do que o Rock in Rio Muita gente aí Acho que concorda comigo Eu acho que o que mais me agradou Principalmente pelo fato do line-up De bandas serem mais interessantes É mais a minha cara Do que o que tem no Rock in Rio muitas vezes São dois dias de festival aqui Teve a sexta-feira que eu não vim Mas o sábado e domingo foram muito bons E eu diria que o que mais me agradou Foi o fato dos palcos serem um pouco mais próximos E o chão ser cimento, asfalto Então você não tem aquele desgaste De andar tanto De um lado para o outro Como é no Rock in Rio Você se cansa menos fisicamente Tem mais sombras Tem mais banheiros Mais pontos de água E isso causa uma certa melhoria Na nossa condição De aguentar ficar O sol de São Paulo Ele atormenta menos A nossa pele do que o sol do Rio Então eu me diverti muito mais No Summer Breeze Do que no Rock in Rio E que venha o do ano que vem Que venham ótimos festivais Também no Brasil Que a coisa está melhorando Para todo mundo Um abraço pessoal E aí